Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e a receita de hoje é pudim de leite condensado. Galera, e uma curiosidade aqui, é que aqui na Itália o pessoal não conhece muito o nosso pudim, ok? Eles têm algumas receitas parecidas, porém, na minha opinião, o nosso é muito mais gostoso. Então, sempre que tem algum convite para jantar ou para almoçar na casa de algum italiano, é só levar um pudim de leite que o pessoal fica maravilhado, ok? Então, fica a dica aí, pessoal. E é engraçado porque na Itália a culinária é uma coisa muito forte mesmo, mais até do que a gente imagina. O pessoal fala de comida aqui o dia inteiro. Por exemplo, eles estão almoçando, mas eles já estão falando sobre a janta, né? O que eles vão comer na janta, o que eles vão fazer para o jantar. Pessoal, então vamos ver os ingredientes. Ó, para fazer o nosso pudim aqui, eu vou usar uma lata de leite condensado. Vou usar a mesma medida da lata de leite, ok? Três ovos inteiros. E para fazer a calda, nós vamos usar uma xícara e meia de açúcar, ou 350 gramas, ok? E na hora de fazer a nossa calda, eu vou acrescentar a metade da medida de água. Então, vamos começar a fazer a massa do nosso pudim. Para isso, nós vamos precisar de um liquidificador. Então, vamos começar a fazer a nossa massa. Vamos colocar aqui a nossa lata de leite condensado. Agora, a mesma medida da lata de leite condensado, pôr em de leite, os três ovos. E vamos deixar o açúcar reservado aqui, para a hora de fazer a calda. E vamos bater tudo. Então, está pronta a massa do nosso pudim. Agora, vamos ver como é que faz a calda. Ok, pessoal. Então, o segredo para fazer a nossa calda é... Coloca o açúcar na panela, depois coloca a água até cobrir o nosso açúcar, tá legal? Depois, vamos deixar ele cozinhando em fogo médio, ok? Até o ponto de ele começar a dourar. Não precisa mexer, tá legal? Então, quando ele ficar na cor do Guaraná, pode desligar o fogo que está pronto, ok? Ó, vamos fazer assim com a panela, para ela poder ficar bem uniforme, tá legal? E vamos acrescentar água o suficiente apenas para cobrir o açúcar. Ok, cobriu. Agora, antes de ligar o fogo, dá uma mexida. Então, agora vamos deixar cozinhando em fogo médio, ok? Sem mexer, até começar a ficar tudo dourado, tá legal? Então, vamos acompanhar juntos aqui a transformação. Ok pessoal, agora a nossa calda está pronta. Então, vamos passar ela para a nossa forma, ok? Galera, tem que ser uma forma com um buraco no meio. Ó, eu coloquei ela aqui numa forma maior, com água, porque eu vou fazer o nosso pudim aqui em banho-maria, tá legal? Se você preferir, pode fazer em micro-ondas, ok? No micro-ondas, coloca na potência máxima de 10 a 12 minutos, tá pronto. E em banho-maria, tem que colocar numa forma com água. Eu vou fechar ele aqui com alumínio, para proteger mais. E ele vai ficar no forno por uma hora e meia. Então, olha só, vamos passar a nossa calda aqui. Ok pessoal, dá uma mexidinha aqui na forma, ok? Para que a calda... Está cheia em todos os lugares, ok? Então agora é só acrescentar a nossa massa aqui, para a forma, devagar, para que não misture toda a calda, ok? Ok pessoal, então forno pré-aquecido, 180 graus, e vamos deixar aqui por uma hora e meia. Ok pessoal, acabei de tirar o nosso pudim do forno, passado uma hora e meia. Então agora, vamos deixar pelo menos uns 30 minutinhos aqui do lado de fora, para ele poder esfriar. E após isso, nós vamos levar ele na geladeira com a forma e tudo, por no mínimo 4 horas, ok? Para ele poder gelar legal e dar o ponto justo do nosso pudim, tá legal? Não pode desenformar ele agora, porque senão ele vai quebrar tudo, ok? Então primeiro deixa 4 horas na geladeira e depois desenforma ele, tá legal? Hummm, tá prontinho o nosso pudim pessoal! Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa uma curtidinha aqui embaixo, para me ajudar a divulgar. Se inscreve no canal, para acompanhar as próximas receitas. Então nos vemos nos próximos vídeos, um grande abraço pessoal e até a próxima! Tchau!